São Jorge é uma quimera, já alguém antes dissera, é um sonho, uma paixão. São Jorge adormecias, nas pajãs e nas baías, em noites de solidão. Quem em São Jorge adormece, de certo que não esquece, a sinfonia do mar. As ondas são na razão, do vibrar no coração, de uma balada ao luar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, deixar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar. E os meus prantos, poder cantar. Tuas ribeiras e fontes, tuas pastagens e montes, são o teu deslumbramento. Duas encostas tanhadas, duas rochas escarpadas, só sempre a paixão do vento. A minha terra, sob o luar, desce da serra, deixar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar. Nos teus encantos, fico a sonhar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar. E os meus prantos, poder cantar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Obrigado. 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 São Jorge é uma quimera, já alguém antes dissera, é um sonho, uma paixão. São Jorge adormecias nas faixas e nas baías, em noites de solidão. Quem em São Jorge adormece, de certo que não esquece a sinfonia do mar. As ondas estão na razão do vibrar do coração, de uma balada ao luar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. Tuas ribeiras e fontes, tuas pastagens e montes, são o teu deslumbramento. Tuas encostas talhadas, tuas rochas escarpadas, são sempre a paixão do vento. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Nos teus encantos, fico a sonhar, e os meus prantos, poder cantar. A minha terra, sob o luar, desce da serra, beijar o mar. Radioel.pt Informação diária da sua terra.